Aline decidiu não revelar que tinha flagrado a patroa com outro homem ao seu chefe, pois como funcionária seguia a risca a regra de que os empregados não devem se envolver na vida pessoal de seus chefes. No entanto, ao mesmo tempo, ela se sentia coada e quase uma cúmplice. Decidiu que só agiria se fosse necessário e nesse momento, só poderia torcer para que ele descobrisse a verdade por si mesmo. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Pablo era um executivo que trabalhava em uma empresa renomada e estava casado com Susana há 10 anos, eles começaram a namorar antes que Pablo ganhasse dinheiro e por isso ele confiava em sua esposa. Susana era uma mulher caprichosa, cheia de manias de grandeza, veio de uma família humilde, mas ninguém desconfiaria baseado em seu comportamento. Pablo trabalhava muito e fazia o possível para não deixar faltar nada a sua amada esposa. Enquanto isso, Susana não trabalhava, pois dizia que se dedicava à função de esposa e que isso já dava muito trabalho. O casal não tinha filhos, embora Pablo sempre desejasse ser pai e sonhasse em ter um filho correndo pela casa, enchendo o lar de alegria. No entanto, Susana não gostava da ideia, pois não queria abrir mão de sua liberdade e acreditava que ter um filho interferiria em seus planos em sua carreira. Essa divergência causava muitas brigas entre Pablo e Susana, já que ela não cedia ao pedido do marido. A situação mudou quando Pablo decidiu contratar uma funcionária para ajudar com os afazeres domésticos, já que tinham se mudado para uma casa maior depois da promoção de Pablo. Depois de contratar os serviços de uma agência de empregadas domésticas, receberam uma jovem chamada Aline, uma mulher bonita, viúva e mãe de um menino. Embora Aline recebesse pensão do falecido marido, decidiu arriscar-se com uma empregada doméstica para garantir um futuro digno para seu filho e cuidá-lo com carinho e atenção. Ao chegar à mansão do casal, ela se apresentou formalmente e recebeu a oferta de trabalho de Pablo. Embora ele tenha ficado impressionado com sua beleza, foi compreensivo com sua situação e muito amável, permitindo que ela trouxesse seu filho para casa, quando fosse necessário. Susana demonstrou ciúmes e inveja, agindo de maneira fria e distante. No entanto, Aline agradeceu pela oportunidade e prometeu cuidar bem de suas tarefas. Enquanto Aline começava seu trabalho, Susana não estava satisfeita com a decisão de Pablo e questionou sobre permitir que o filho da empregada ficasse em casa. Ficou claro que não queria crianças causando bagunça, pulando no sofá da sala, especialmente se fossem filhos de uma empregada. No entanto, Pablo conquistou Susana dizendo. Minha querida, não é para tanto. Além disso, crianças correndo pela casa podem ser algo divertido, podem tirar o tédio da rotina enquanto não temos nossos próprios filhos, além disso temos muito espaço aqui, provavelmente você nem o verá. O casal conversou sobre o assunto e procurou não discutir. Pablo amava Susana e era fiel à sua esposa. Enquanto com a funcionária, eles tinham uma boa e respeitosa relação de patrão e empregada. No entanto, com o tempo, Susana começou a exigir que Aline trabalhasse mais do que o normal, chegando a dar-lhe serviços que não eram de sua responsabilidade. O objetivo de Susana era deixar Aline o mais desarrumada possível, temendo que seu esposo, Pablo, se interessasse pela empregada, algo que estava totalmente descartado, já que Pablo era um homem de respeito e repudiava a infidelidade e a traição. No entanto, Pablo não deixava de notar as diferenças entre as duas. A humildade e gentileza de Aline em comparação com a arrogância e os ciúmes de Susana. Quando Aline não tinha com quem deixar seu filho, o levava para a casa de seu chefe, já que ele havia permitido. O menino era uma criança alegre, educada e muito amável, e Pablo aproveitava os dias em que Susana não estava em casa para se divertir com a criança, por quem já tinha tomado carinho. Jogavam futebol no jardim e pulavam na piscina, a criança adorava e voltava para a casa realizada. No entanto, quando Susana estava presente, essa situação lhe causava desconforto, assim como para Aline ao perceber que sua chefe estava cada vez mais irritada com a relação que seu marido tinha com seu filho, a quem carinhosamente a criança chamava de tio. Aline decidiu não levá-lo mais para o trabalho, tentando acalmar a ira de sua chefe e evitar que um ambiente horrível se formasse entre ela e seu esposo. Mas em um dia em que Pablo estava ausente ao fazer uma viagem ao exterior para participar de um evento da empresa, Susana mostrou sua verdadeira intenção e começou a maltratar e humilhar Aline de todas as formas possíveis. Furiosa, Susana dizia. Não se faça de inocente, sei que você se interessa pelo meu marido. Mulheres como você não me enganam. No entanto, Aline, apesar de ser maltratada, respondia com amabilidade. Senhora, nunca me envolver com um homem casado, tenho meus princípios. E Susana respondia. Assim espero, e aproveitando que Pablo não está em casa, se quiser continuar trabalhando aqui, não traga mais seu filho para dentro da minha casa. Como quiser, senhora, eu já havia percebido que não era de seu agrado, não vou mais trazê-lo, pode ficar tranquila. Os dias de viagem de Pablo continuaram, e Aline conviveu com sua chefe neste inferno. No dia em que Pablo retornaria da viagem, Susana disse de maneira áspera. Tenha cuidado com o que vai dizer ao meu marido, ou não te darei nenhuma carta de recomendação quando sair daqui e não conseguirá trabalho em nenhuma casa nesta cidade. Aline pensou em seu filho e se manteve em silêncio, suportando as humilhações de Susana. Ao término da viagem, Pablo retornou trazendo presentes caros para sua amada esposa. A vida do casal continuava, e Pablo também trouxe um brinquedo para o filho de Aline, dizendo que Aline deveria trazê-lo para que ele lhe entregasse o presente. Embora Susana estivesse chateada, cedeu ao pedido de seu esposo e permitiu que o filho de Aline fosse até lá. No entanto, a vida reservava uma surpresa para Susana que ela jamais imaginou que aconteceria. Em um domingo, Pablo deu o dia livre a Aline para que estivesse com seu filho, e ela decidiu sair para se divertir com ele em um shopping distante de sua casa, pois lá estava passando um filme que o filho queria assistir. Enquanto caminhava pelos corredores do shopping, para sua surpresa. Viu Susana almoçando com um homem muito elegante e bonito em um restaurante caro. Aline ficou espantada e rapidamente pegou seu celular e filmou Susana e o desconhecido em momentos íntimos. Mamãe, aquela é a esposa do tio Pablo? A criança perguntou. Não filho, é só uma mulher parecida. Veja aquela loja de doces que linda! Para que a criança não desconfiasse, Aline desviou sua atenção enquanto continuava filmando. Susana estava tão distraída com seu amante que nem percebeu que estava sendo filmada. Aline viu Susana e seu amante se beijarem e viu quando Susana apagou a conta. Nesse momento, Aline percebeu que Susana provavelmente bancava o amante. Então, Aline tomou a mão de seu filho e saiu dali com as imagens. Seu filho perguntou se estava tudo bem, e Aline disse que sim, só precisava sair dali e ir para casa. Ao chegar em casa, Aline assistiu repetidas vezes ao vídeo enquanto estava fechada em seu quarto. E disse a si mesma. Por isso ela é tão ciumenta e se mete comigo. Engano o Sr. Pablo com esse cara e ainda uso o dinheiro dele para gastar com esse homem. Que mulher horrível! Meu Deus! Como ela pode ser tão ingrata com o Sr. Pablo? Aline decidiu não revelar esse segredo ao seu chefe, pois como funcionária seguia a risca a regra de que os empregados não devem se envolver na vida pessoal de seus chefes. No entanto, ao mesmo tempo, ela se sentia coada e quase uma cúmplice. Decidiu que só agiria se fosse necessário e só poderia torcer que seu chefe descobrisse a verdade por si mesmo. Após dez meses de trabalho, Aline começou a perceber que Pablo e Susana brigavam todos os dias e pareciam não se dar bem. Susana exigia o divórcio e uma divisão da metade dos bens que tinham juntos. Pablo, com raiva, dizia. Susana, por que você quer se separar de mim? Tem outro? Não esqueça que a casa e os carros, tudo que há aqui, é meu. Eu herdei esta casa dos meus pais e comprei os carros com o meu dinheiro. Susana, no meio da discussão, dizia. Sim, Pablo, mas estamos casados, então tudo que é seu também é meu. Não te amo mais, e nossa relação já não é a mesma. Você e sua obsessão por ter filhos estão me incomodando. Não quero ser mãe. O casal discutiu fortemente, e Aline apenas observava de longe, tentando fazer seu trabalho sem se envolver na vida do casal, embora se sentisse muito mal por saber a verdade e não contá-la ao seu chefe. Num dia inesperado, Pablo pede a Aline que siga sua esposa e descubra por que ela está saindo constantemente. Ele admirava muito a índole de Aline e sabia que poderia confiar nela. Ele pede que, caso descubra algo, que o informe, pois estava muito preocupado com essa mudança de comportamento. Nesse momento, Aline fica nervosa, e Pablo pergunta amavelmente se está bem e se algo a está incomodando. Ele diz que está disposto a ajudá-la caso precise de algo. Aline, muito apreensiva, pergunta por que ele não confia em sua esposa e por que está pedindo isso. Pablo responde que ouviu muitos rumores de que Susana o está traindo com outro homem. Ele só quer a verdade, por mais dolorosa que seja, pois prefere saber a verdade a ser enganado. Diz que tem o direito de saber. Aline explica que segue uma regra de não se envolver na vida privada de seus patrões, mas também se sente apreensiva por esconder algo. Pablo responde de maneira tranquila e amável que as regras podem ser quebradas se houver uma razão forte e pede que ela conte se souber de algo, pois aceitaria a verdade, por mais dolorosa que fosse. Após a conversa com Pablo, Aline conta toda a verdade e mostra o vídeo em seu celular, o que surpreende Pablo ao saber que Susana o está traindo. Pablo agradece a Aline por contar a verdade e diz que não se sinta mal, pois quem destruiu o casamento foi Susana, não ela. Pablo decide conceder o divórcio a Susana, conforme ela desejava, mas pede a Aline que finja não saber de nada, pois Susana teria uma grande surpresa. Ambos fingem não saber de nada, e após uma calorada discussão com Susana, Pablo concorda em dar o divórcio, fingindo desconhecer a traição. No dia da audiência, Susana faz seu discurso de insatisfação no casamento, mas Pablo já possui provas de sua infidelidade e as apresenta ao juiz. A verdade vem à tona, deixando Susana completamente surpresa. Ela pergunta se é verdade, e Pablo confirma, revelando que já sabia de tudo. Susana tenta negar, mas não consegue escapar das provas apresentadas. O casamento chega ao fim naquele momento, com Pablo decidindo que não fará mais parte da vida de Susana. Ele a acusa de usar seu dinheiro para sustentar seu amante e afirma que não quer vê-la novamente. Susana tenta negar, alegando que é uma armação, mas Pablo deixa claro que fez uma investigação em segredo. A audiência termina com a verdade vindo à tona, e Pablo finalmente se liberta de um casamento baseado em mentiras e infidelidade. Onde arrumou este vídeo? Quem filmou isso? Quero nomes. Susana esbravejava. Sorrindo, Pablo diz a Susana. Minha querida, quem me deu isso não importa. O que importa é que você mentiu e foi infiel. Agora siga sua vida com seu amante e seja feliz. Assim, aquela audiência foi encerrada. Pablo venceu o caso, e Susana ficou humilhada diante de todos os presentes. Por piedade, Pablo permitiu que Susana ficasse com suas joias, pois era o único direito dela. Ao chegar em casa, Pablo pediu a Aline que empacotasse todas as coisas de Susana e as colocasse em malas. Ele mandou colocar todas as suas coisas do lado de fora. Depois, Pablo chamou Susana para que viesse buscar suas coisas, ou então ele as daria aos mendigos ou as doaria para a caridade. Susana se sentiu apreensiva, foi até a casa, viu suas coisas do lado de fora, e sem alternativa, pegou suas malas e saiu humilhada daquele lugar. Apesar de triste, Pablo decidiu seguir em frente, sentindo-se aliviado por saber a verdade. As primeiras semanas sem Susana em sua casa foram estranhas, mas ele ficou feliz por não viver uma mentira. Susana passou a viver na casa de sua irmã mais nova, que a acolheu com má vontade. Com o tempo, Pablo começou a enxergar a vida com outros olhos graças à convivência com Aline. Então, sem o peso da aliança em suas mãos, ele começou a desenvolver sentimentos por Aline, e a empregada parecia corresponder ao afeto de seu patrão. Um dia, Pablo sorriu e disse a Aline. Já não quero que seja apenas minha empregada. Quero que seja minha esposa. Estou apaixonado por você. Desejo fazer parte da sua vida e da vida do seu filho. Aline, surpresa, disse. Senhor Pablo, não sei o que dizer, mas confesso que ultimamente também tenho tido sentimentos por você. Mas já fui casada e tenho meu filho. Você tem certeza de que quer isso para a sua vida? Pablo, brincando, disse. Já não me chame de senhor. Me chame de Pablo. Já não quero ser apenas seu chefe. Quero ser seu marido. Pablo já tinha conquistado o afeto do filho de Aline, que, com o tempo, começou a chamá-lo de pai, e ele adorava. Após alguns meses de preparativos, Pablo e Aline se casaram em uma cerimônia simples e reservada para familiares e amigos próximos. Três meses depois, Aline ficou grávida e tiveram um filho, um menino chamado Lucas. Esse menino fortaleceu ainda mais a relação do casal. Aline, você me fez o homem mais feliz do mundo. Algum tempo depois, quando Pablo, Aline e seus filhos decidiram brincar em um parque, uma mulher passou por eles, cobrindo o rosto com um boné de beisebol para não mostrar o rosto. Era Susana, que, envergonhada, descobriu que Pablo, seu ex-marido, se casou com a empregada, estava criando seu filho e teve um filho com ela. Pablo reconheceu Susana, mas preferiu ficar com sua família e fingir que aquela visão era apenas algo do passado. Susana havia ficado desempregada por um bom tempo, pois não tinha qualificação para os empregos que almejava, naquele momento ela trabalhava como garçonete em uma lanchonete e já havia sofrido todo tipo de humilhações no trabalho. Ela também tentou manter o relacionamento com o seu amante, mas ele abandonou quando descobriu que ela ficou sem nada. Agora ela vivia em uma casa simples e com pouco conforto, ansiando pela vida luxuosa que tinha com Pablo. Enquanto isso, a empregada doméstica, seus filhos e Pablo desfrutavam da vida que antes era de Susana. Assim, Susana lamentou o tempo perdido. Pablo estava firme e forte ao lado de sua família, sua amada esposa Aline, seu enteado, a quem criava como se fosse seu filho, e seu filho Lucas, fruto do relacionamento com Aline. Isso mostrava o verdadeiro amor entre eles. Esta reflexão nos convida a agir de maneira mais consciente e a valorizar as pessoas ao nosso redor, cultivando e nutrindo o amor e a fidelidade enquanto temos a oportunidade. Afinal, é difícil medir o valor desses sentimentos até que desapareçam. Qual a importância da fidelidade para você em um relacionamento? Você se relacionaria com alguém que já foi seu funcionário ou funcionária? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.